Mega Sena, sua linda! Chegou sua vez! Ai, 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 que maravilha, hein? Olha só que prêmio principal espetacular! 40 milhões! 904 mil, 941 reais e 68 centavos do concurso 2611. Chegou a hora da Mega Sena! Mega Sena, universo de 60 bolas numeradas, eram 60. Vamos sortear 6 dezenas. Quem acertar 6, 5, 4 números dentre os 60 disponíveis, ganha prêmio na Mega Sena. Chegou a hora, hein? Pensamento positivo em todo o Brasil, estou aqui na energia. Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o globo, girando Mega Sena! Prêmio espetacular, 6 dezenas. Primeira saindo, 25, bola azul! Que prêmio maravilhoso, hein? Já pensou? Próximo número sorteado, 18! Bola cinza! Próximo número sorteado, 04! Bola marrom! Mais 3 dezenas da Mega Sena! Pensamento positivo! 49! Bola laranja! Mais 2 números! Ai, ai, ai! 21! Bola vermelha! Atenção agora, último número da Mega Sena! Ai, ai, ai! Aguenta coração, hein? Atenção! 12! Bola amarela! Então, confira comigo os números sorteados da Mega Sena! 25, 18, 04, 49, 21 e 12! Senhora, as auditoras confirmam os números sorteados da Mega Sena? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações!